Existir 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 Colheita 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 Viver 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 Cunitar 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 Apesar 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 Todo 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 Pia 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 Coragem 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 Moeda 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 Existir Existir Colheita Colheita Viver Viver Conectar Conectar Por Pouco Por Pouco Apesar Apesar Todo Todo Pia Pia Coragem Coragem Moeda Moeda Movimento 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 Defender 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 Cebola 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 Sério 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 Destruir 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 Se Destruir 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 Explicar Explicar Bombear Nomear Circa 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 Movimento Movimento Defender Defender Cebola Cebola Sério Sério Tender Tender Destruir 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 Explicar Explicar Bombear Bombear Nomear Nomear Cerca Cerca Peso 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 Capítulo 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 Concentrado 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Riqueza 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 Tal 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 Diretor 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 Ângulo Ângulo Aventura 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 Comum 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 Peso Peso Capítulo 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 Concentrado 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 Se Bulf Aventura Comum Aventura Você able dos Diretor Ângulo Ângulo Aventura Aventura Comum Comum Figura 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 Luta 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 Envolver 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 Graduado 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 Ganho 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 Coisa 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 Diminuir 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 Caridade 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 Ocorrer 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 Decidir 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 Envolver Envolver Graduado Graduado Ganho Ganho Coisa Diminuir Diminuir Caridade Caridade Ocorrer Ocorrer Decidir Decidir Cintura 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 Brigo 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 Reduzir 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 Emprestar 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 Pista 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 Torre 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 Ansioso 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 Combestivel Competível combustível combustível acidente 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 memória 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 cintura cintura perigo perigo reduzir emprestar 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 pista pista torre torre ansioso ansioso combustível 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 acidente 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 memória 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 contratares l enough l enough l enough l enough Lama Osso 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 Acreditam 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 Prémio 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 Acima 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 Cansado 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 Prazer 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 Buraco 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 Montantes 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 Contratar Contratar Lama Lama Osso Osso Acreditam Acreditam Prémio Acima Acima Cansado Cansado Prazer Prazer Buraco Buraco Montenz Montenz Armain Armain Arma Espaço 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 Vizinho 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 RECIOSO Desejo Plano Importam Juntes 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 Segredo Arma Arma Espaço Espaço Vizinho Em Lobro Em Lobro RECIOSO RECIOSO Desejo Desejo Plano Plano Importam Importam Juntes 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 Segredo Segredo Uniforme 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 Convidado 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 Ceg 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 Polo 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 Paciente 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 Surdo 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 Superar 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 Balanço 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 Uniforme Uniforme Convidado Convidado Adormecido 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 Segue Segue Propósito Propósito Polo Polo Paciente Paciente Surdo Surdo Superar Superar Balanço Balanço Remover 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 Carregar 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 Tempestade 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 Admitem 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 Durante 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 Juventude 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 Ativo 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 Vão 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 Pressione 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 Palco Palco Remover Remover Carregar Carregar Tempestade Tempestade Admitem Admitem Durante Durante Juventude Juventude Ativo Ativo Vão Vão Pressione Pressione Palco Palco Taxa 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 Resposta 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 Tímido Manga 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 Tempo 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 Dinheiro 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 Índice 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 Público 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 Esforço 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 Taxa 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 Resposta Resposta Tímido Tímido Manga 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 Templo 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 Dinheiro 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 Fluxo 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 Mastigaço 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 Igual, 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 permanecer, 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 colar. Colar, 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 concha, concha, concha. Desperdício, desperdício, desperdício. Tigela, 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 tigela. Descobrir, descobrir, descobrir. Descobrir, Renda. 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 Guerra. 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 Mastigás. Mastigás. Lugar. Igual. Igual. Permanecer. Permanecer. Colar. Colar. Concha. Concha. Desperdício. Desperdício. Tigela. Tigela. Descobrir. 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 Renda. Renda. Guerra. Guerra. Músculo. 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 Princípio. 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 Júnior. 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 Bátalha. 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 Inferior 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 Autor 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 Desafio 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 Teto 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 Especialmente 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 Querida Querida Músculo Músculo Princípio Princípio Júnior Júnior Batalha Batalha Inferior Inferior Autor Autor Desafio Desafio Teto Teto Especialmente Especialmente Querida Querida Difícil 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 Proveja 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 Cura 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 Formato 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 Nota 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 Antigo 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 Proveja 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 Gramática Gramática Dificilmente 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 Acertar 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 Difícil Difícil Proveja Proveja Cura Cura Formato Formato Nota Nota Antigo Antigo Período Período Gramática Gramática Dificilmente 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 Acertar Acertar Troca 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 Contra 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 Fémia Fêmea 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 Trevalho 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 Provar 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 Sveir 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 Corredor 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 Preambular 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 Humor 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 Custe 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 Troca Troca Contra 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 Fêmea Fêmea Trabalhos Trabalhos Provar 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 Sveir 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 Corredor 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 LIBERDADE 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 SOLO 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 ORGULHOSO 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 BRILHO 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 BATEPAPO 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 A FLORESTA A floresta A floresta A floresta Relaxar 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 Silêncio Silêncio Função 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 Realizar 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 Liberdade Liberdade Solo Solo Orgulhoso Orgulhoso Brilho Brilho Bate-papo Bate-papo A floresta A floresta Relaxar Relaxar Silêncio Silêncio Função Função Realizar Realizar Considerar 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 Em 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 Reforma 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 Revista Provista 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 Guia 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 Exigem 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena De fato De fato De fato De fato Gosto 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 Média 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 Considerar Considerar Em Em Reforma Reforma Revista Revista Guia Guia Exigem Exigem Que vale a pena Que vale a pena De fato De fato Gosto Gosto Média Média Inteligente 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 Lançar 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 Frente 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 Provável 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 Empréstimo 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 Vários 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 Advertir 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 Sotaque 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 Informar 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 Farinha 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 Inteligente 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 Lançar Lançar Frente 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 Provável 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 Empréstimo Empréstimo Vários 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 Advertir 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 Sotaque 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 Informar Informar Farinha 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 Tarifa 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 Trovão 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 Ansioso 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 Cotovelo 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 Culpado 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 Cadeia 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 Auxiliar 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 Prática 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 Levantar 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 Elemento 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 Tarifa Tarifa Trovão Trovão Ansioso 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 Cotovelo 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 Culpado 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 Cadeia Cadeia Auxiliar 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 Prática Prática Levantar Levantar Mander Levantar Elemento 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 Repolho 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 Planeta 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 Perdês 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 O O O O Dividir 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 Ponte 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 Quaçar 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 Retorna 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 Campo 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 Física 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 Repolho Repolho Planeta Planeta Perder Perder-se 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 Ponte. Caçar. Caçar. Retorna. Retorna. Campo. Campo. Física. Física. Ninho. 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 Universidade. 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 Contato. 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 Conveniente. 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 Escriturário. Escriturário. Escriturário Escriturário Exato 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 Bahia 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 Prata 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 Piloto 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 Ordem 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 Ninho Ninho Universidade Universidade Contato 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 Conveniente Conveniente Escriturário 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 Exato 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 Bahia 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 Prata Prata Piloto 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 Ordem 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 Variar 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 Amarbo 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 Verdade 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 Esfregar 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 Asa 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 Tecnologia 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 Vermeiro 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 Espero 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 Dúzia 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 Raiz 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 Variar Variar Amarbo 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 Verdade 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 Esfregar 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 Asa 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 Tecnologia 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 Verbeiro Verbeiro Espero Espero Dúzia Dúzia Raiz Solteiro 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 Temperatura 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 Costa 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 Despertar 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 Ultrônicos Multiplicar 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 Certo 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 Patrão 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 Nativo 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 Célula 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 Solteiro Solteiro Temperatura Temperatura Costa Costa Despertar Despertar Eltrónicos Eltrónicos Multiplicar Multiplicar Certo 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 Patrão 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 Nativo Nativo Célula 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 Tubarão 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 Tuparão Presente 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 pote 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 inseto 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 cronograma 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 cerimonia 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 Cartaira Cartaira Paz 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 Mociodia 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 Adicionar 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 Tubarão Tubarão Presente Presente Pote Inseto Cronograma Cronograma Cerimônia Cerimônia Carteira Carteira Paz Paz Mociodia Mociodia Adicionar 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 Tentativa 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 Universo 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 Rocha 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 Carvão 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 Local 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 Libertir-se 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 Sobrinho Sobrinho, 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 rabo, rabo, rabo. Padronizar, 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 padronizar. Elementar, elementar, elementar. Elementar, tentativa, tentativa. Universo, universo. Rocha, rocha. Carvão, carvão. Local, local. Divertir, divertir. Sobrinho, sobrinho, rabo, rabo. Padronizar, padronizar. Elementar, elementar. Dúvida. 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 Preferir, 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 preferir. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Discutir, 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 discutir. Médio, 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 médio. marinha a principal A principal A principal A principal Transmissão 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 Perdão 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 Vista 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 Duvida Duvida Preferir Preferir Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Discutir Discutir Médio Médio Marinha Marinha A principal A principal A principal A principal Transmissão 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 Perdão 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 Listo Lista 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 Coção 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 Mensagem 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 Desenvolve 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 Falta 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 Médico 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 Pissageiro 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 Pilosos 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 Os A Fronteira E Fronteira E Fronteira E Fronteira E Resolver 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 Pipa 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 Coção Coção Mensagem Mensagem Desenvolve Desenvolve Falta Falta Médico Médico Pessageiro Pessageiro Piedosos Piedosos Fronteira Fronteira Resolver Resolver Pipa Pipa Diário 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 Curso 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 Internacional 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 Deslizado 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 Continuar 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 Pess 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 CHÃO INVENTAR NECESSÁRIO SENIOR SENIOR DIÁRIO DIÁRIO CURSO CURSO INTERNACIONAL DESLIZAR DESLIZAR CONTINUAR 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 PARECE PARECE CHÃO CHÃO INVENTAR 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 NECESSÁRIO NECESSÁRIO SENIOR SENIOR COMUNIDAD 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 PECOC 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 EXEMPLO 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 CHURAR 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 ESTÔMAGO GARGANTA 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 VERGONHA 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 Poema 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 Comparecer 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 Comunidade Comunidade Pecote Pecote Grau Exemplo Exemplo Chorar Chorar Estômago Estômago Garganta Garganta Vergonha Vergonha Poema 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 Comparecer Comparecer Palácio 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 Secretário 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 Significar 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 Transporte 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 Visão 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 Elvo 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 Tosse 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 Louco 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 Vela 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 Durido 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 Dorido Palácio Palácio Secretário Secretário Significar Significar Transporte Transporte Visão Visão Alvo Alvo Tosse Tosse Louco Louco Vela Vela Dorido Dorido Tertaruga 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 Permitir 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 Abaixo 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 Andorinha 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 Trilho 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 Smeante 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 Maneira 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 Fundição 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 Humano 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 Ladra-o 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 Tartaruga Tartaruga Permitir Permitir Abaixo Abaixo Andorinha Andorinha Trilho 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 Smeante 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 Maneira 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 Fundição 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 Humano 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 Ladra-o Ladra-o Compor 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 Através 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 Reclamar 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 Geral 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 Costumeiro 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 Aguentar 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 Sabedoria 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 Forno 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 Bravo 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 Convite 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 Compor Compor Através 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 Reclamar 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 Geral 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 Costumeiro 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 Aguentar 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 Sabedoria Bendito Sabedoria toll Forno Forno Bravo Bravo Convite Convite Maçante 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 Comparar 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 Ferro 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 Univav 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 Gazel Casal 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 Violento 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 Inimigo 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 Líquido 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 Linha 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 Educavo 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 Maçante Maçante Comparar Comparar Ferro Ferro Unidade Unidade Casal Casal Violento Violento Inimigo Inimigo Líquido Linha 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 Educavo Educavo Algozão 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 Urands 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 Grande Excavação 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 Muito 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 Altura 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 Causa 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 Limitares 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 Oferta 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 Especial 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 Pálivo 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 Algodão 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 Grande Grande Escavação Excavação Escavação Muito Muito Altura Altura Causa Causa Limitar Limitar Oferta Oferta Especial Especial Pálido Pálido Caminho 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 Providenciar 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 Consiste. Terrível. 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 Altamente. 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 Estrangeiro. 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 Morto. 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 Solidou. 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 Honesto 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 Desde há Desde há Desde há De caminho De caminho Providenciar Providenciar Consiste Consiste Terrível Terrível Altamente Altamente Estrangeiro Estrangeiro Morto Morto Solido 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 Honesto Honesto Desde há Desde há Desaparecer 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 Desenho animado Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Sincero. 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 Sussurro. 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 Arrumado. 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 Companheiro. 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 Subir. 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 Clima. 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 Tiro. 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 Pouco. 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 Desaparecer. Desaparecer. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Sincero. Sincero. Sussurro. Sussurro. Arrumado. 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 Companheiro. Companheiro. Subir. Subir. Clima. Clima. Tiro. Tiro. Pouco. Pouco. Dicionário. 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 Limora. 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 Adolescente. 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 Aumentar. 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 Cultura. 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 Águia. 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 Personagem. 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 Compra. 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 Ninho. 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 Nenhum Diferente 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 Dicionário Dicionário Demora Demora Adolescente Adolescente Aumentar Aumentar Cultura Cultura Águia Águia Personagem Personagem Compra Compra Nenhum Nenhum Diferente Diferente Sobrinha 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 Jornal 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 Selecionar 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 Forma 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 Insistir 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 Focum 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 Tuensa 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 Doença Depressivo 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 Intihar 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 Sofra 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 Sobrinha 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 Jornal 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 Selecionar 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 Forma Forma Insistir 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 Focum 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 Doença 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 Depressivo 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 Entirrar 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 Sofra 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 Momento 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 Cruz 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 Sombra 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 Gigante 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 Possivelmente, 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 tampa, tampa, tampa. Superfície, 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 superfície. Honra, 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 droga. Droga 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 Objetivo 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 Momento Momento Cruz Cruz Sombra Sombra Gigante Gigante Possivelmente 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 Tampa Tampa Superfície 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 Honra 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 Droga 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 Lógico 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 Lembrar Dobra 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 Tenir 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 Interesse 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 Roubar 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 Ovorcer 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 Alarme Alarme Região 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 Justo 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 Lógico Lógico Lembrar 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 Dobra 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 Tenir Tenir Interesse 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 Roubar 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 Alvarcer Alvarcer Alarme Alarme Região Região Justo Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Cumprimentar 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 Sujeito 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 Tradição 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 Ponto 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 Pó 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 Deveria 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 Negócio 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 Relação 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 Cidadão 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 Também Cidadão Algum lugar Algum lugar Algum lugar Cumprimentar Cumprimentar Sujeito Sujeito Tradição Tradição Ponto Ponto Pó Pó Deveria Deveria Negar Negar Relação Relação Cidadão Cidadão Voar 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 Impressionar 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 Dentro Entrar Entrar Repetir 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 Machucar 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 Importar 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 Colina 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 Instante 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 Divicar 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 Voar 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 Impressionar 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 Dentro Dentro Entrar 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 Repetir 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 Importar 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 Filme 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 Departamento 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 Sangue 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 Conjunto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Agulha 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 Olavo 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 Surpresa 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 Morango Filme Filme Departamento Departamento Sangue Sangue Conjunto Conjunto O suficiente O suficiente Agulha Agulha Ao lado Ao lado Surpresa Surpresa Voz Voz Morango Morango Nós 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 Independente 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 Servir 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 Amizade 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 Excitar 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 Shatiap 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 Gritar 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 Nédua 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 Entrada 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 Dobrar 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 Independ Independente Servir 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 Amizade Amizade Excitar 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 Névoa. Entrada. Entrada. Dobrar. Dobrar. Salário. 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 Imposto. 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 Charme. 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 Oceano. 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 Diligente. 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 Além. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Resistente. 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 Criu. 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 Ampla. 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 Salário. 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 Imposto. Imposto. Charme. Charme. Oceano. Oceano. Diligente. 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 Além. Em voz alta. Em voz alta. Resistente. 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 Criu. Criu. Ampla. Ampla. Calma. 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 Muito pequeno Trimestre 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 Ganhar 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 Desastre 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 Confundir 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 Suave 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 Ainda 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 Perceber 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 Calma Calma Concurso 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Trimestre Trimestre Desastre Ganhar Ganhar Desastre Desastre Concurso 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 Perceber Breve 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 Difundido 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 Aparecer 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Completo 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 Pertencer 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 Imagina 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 Mobília 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 Golpe 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 Debaixo 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 Greve Greve Difundido Difundido Aparecer Aparecer Assim sendo Assim sendo Completo Completo Pertencer Pertencer Imagina Imagina Mobília Mobília Golpe Golpe Debaixo Debaixo Acordado 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 Casar 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 Minção Menção 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 Nem 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 Próprio 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 Derramar 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 Curioso 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 Redação 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 Talento 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Acordado Acordado Casar Casar Menção Menção Nem Nem Próprio 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 Derramar Derramar Curioso Curioso Redação 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 Talento Talento Um negócio Um negócio Um negócio Guagem 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 Trazer Tratar 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 Imagem 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 C C C C Geração 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 Areia 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 Travesseiro 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 Aconselhar 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 Crescer 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 Gage Gage Eleger 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 Tratar 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 Imagem Imagem C C C Geração Geração He Crescer 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Exercício 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 Sentido 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 Respiração 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 Derrota 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 Habilidade 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 Herói 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 De várias De várias De várias De várias De várias De várias Efeito 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 Aviso prévio Aviso prévio Exercício Exercício Sentido Sentido Respiração Respiração Derrota Derrota Habilidade Habilidade Herói Herói Atrás Atrás De Várias De Várias Efeito Efeito Editar 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 Cancelar 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 Perda 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 Dor 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 Ilha 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Frase 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 Amedrontar 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 Aldeia 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 Descrever 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 Editar Editar Cancelar Cancelar rus Perda 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 Frase Frase Ambrontar Ambrontar Aldeia Aldeia Descrever Introduzir 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 Academia 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 Latido 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 Seguro 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 Complicado 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 Relatório 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 Conquistar 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 Unha Projeto 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 Compartilhar 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 Introduzir Introduzir Academia Academia Latido Latido Seguro Seguro Complicado Complicado Relatório Relatório Conquistar Conquistar Unha Unha Projeto Projeto Compartilhar 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 Pulmão 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 Salve 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Partida 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 Alma 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 Grampo 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 Inveja Receber 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 Exame 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 Exato 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 Pumão Pulmão Salve Salve Que diz respeito? Que diz respeito? Partida Partida Alma Alma Grampo Grampo Inveja Inveja Receber Receber Exame Exame Salto 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 Ordenar 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 Pelistra 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 Superior 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 Prisão Prisão Melhores 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 Força 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 Nível 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 Lidar 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 Adulto 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 Salto Salto Ordenar Ordenar Palestra Palestra Superior 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 Prisão Prisão Melhor 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 Força 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 Março 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 Rápido 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 Situação 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 Enquanto 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 Juiz 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 Proteger 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 Orar 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 Possível 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 ferver 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 lidar com lidar com lidar com lidar com março março rápido rápido situação situação enquanto enquanto juiz juiz proteger proteger orar orar possível possível ferver ferver lidar com lidar com lidar com enganar 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 vantagem 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 Escorregar Erro 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 Viagem 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 Inundar 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 Capacidade 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 Abençoe 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 Depender 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 Animado 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 Enganar Enganar Vantagem Vantagem Escorregar Escorregar Erro 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 Viagem Viagem Inundar 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 Capacidade 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 Abençoe 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 Depender 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 Inundar Program Cérebro 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 Tribunal 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 Crew 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 E futuro E futuro E futuro E futuro E futuro Com 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 Multidão 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 Borboleta Além disso Além disso Além disso Além disso Aposta 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 Inferno Inferno Cerebro Cerebro Tribunal Tribunal Cru Cru Futuro Futuro Com Com Multidão Multidão Borboleta Borboleta Além disso Além disso Aposta 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 Dive 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 Menor 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 Educar 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 Polo 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 Escalar 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 Calor Conversação 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 Valor 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 Nervoso 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 Devo Devo Menor Menor Educar Educar Polo 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 Escalar Escalar Espalhar Espalhar Calor Calor Conversação Conversação Valor 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 Nervoso 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 Quadra 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 Experimentar 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 Carreira 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 Folha 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 Exibição 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 Ninguém Exibição 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 evento senhor quadra jurar experimentar experimentar carreira carreira folha folha exibição exibição ninguém ninguém cibonete cibonete evento prejuízo 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 aeronave aeronave marca 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 sei 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 leve 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 pulsão 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 trancar Trancar Estrutura 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 FUSIONARIOS 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 Vista 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 Prejuízo Prejuízo Eurnav Eurnav Marca Marca Sem Sem Leve Plação 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 Trancar Estrutura Trancar Estrutura 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 Funcionários 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 Fresco 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 Presa 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 Tesouro Tesouro Tesouro, 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 confiar em, confiar em, confiar em, confiar em, documento. Documento, documento, documento. Culpa, culpa, culpa. Culpa, aluno. 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 Língua. 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 Evitar. 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 Fresco. Fresco. Medo. Medo. Presa. Presa. Tesouro. Tesouro. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Documento. Documento. Culpa. Culpa. Aluno. 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 Personalizadas Tendência 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 Desapontado 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 Conter 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 Natureza 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 Maconha 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 De repente De repente De repente De repente Mordida 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 Diário 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 Admirar 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 Personalizadas. Tendência. Tendência. Desapontado. Desapontado. Conter. Conter. Natureza. Natureza. Maconha. Maconha. De repente. De repente. Mordida. Mordida. Diário. Diário. Admirar. Admirar. Justa. 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 Fábrica. 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 Previsão. 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 Concertar. 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 Imenso. 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 Estúpido. 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 RESTRIAR 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 ELOGIO 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 JUNÇÃO 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 JUSTA JUSTA FÁBRICA FÁBRICA PREVISÃO PREVISÃO CONSERTAR CONSERTAR IMENSO IMENSO ESTÚPIDO ESTÚPIDO RAMO RAMO RESTRIAR RESTRIAR ELOGIO 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 JUNÇÃO JUNÇÃO SEU 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 ACHO 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 LAVANDERIA 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 LUCHE 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 Truque, expressar, 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 borracha, 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 examinar, 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 chefe, 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 masculino, 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 embrulho, 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 céu, 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 acho, acho, lavandoria, 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 truque, truque, expressar, expressar, borracha, 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 examinar, examinar, chefe, 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 masculino, 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 embrulho, 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 deserto, 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 claro, 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 grosso, Grosso 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 Extensão 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 Castelo 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 Fortuna 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 Febre 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 Lixo 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 Cutar 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 Equilibrar 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 Claro. Claro. Grosso. Grosso. Extensão. Extensão. Castelo. Castelo. Fortuna. Fortuna. Febre. Febre. Lixo. Lixo. Ocultar. Ocultar. Equilibrar. Equilibrar. Útil. 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 Empregar. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Romance. 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 Romance Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Preço 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 Prefeito 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 Horror 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 Venir Reunir 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 Casamento 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 Útil 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 Empregar Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Romance Romance Com tudo Com tudo Preço 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 Reunir Casamento Casamento Confortável 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 Breve 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 Oficial 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 Comprimido 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 Facto 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 Há sido Há sido Há sido Há sido Comprimido Sempre Que Sempre Que Sempre Sempre Que Já 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 Perfeito Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Confortável Confortável Preve Preve Oficial Oficial Comprimido Comprimido Facto Ácido Ácido Sempre que Sempre que Já Já Perfeito Perfeito Em outro lugar Em outro lugar Leicuna 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 Soma 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 Aceita Pediram Prestado Pediram Prestado Pediram Prestado Pediram Prestado Mentira 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 Fiu Fio 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 Seir 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 Função 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 Nação 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 Lacuna Lacuna Soma Soma Aceita Aceita Pedir emprestado Pedir emprestado Mentira Mentira Fio Fio Sair Sair Grosseiro Grosseiro Função Função Nação Nação Registro 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 Comércio 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 Anjo Guarda 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 Refeição 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 Promessa 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 Joalharia 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 Escravo 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 Militares 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 Orgulho 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 Registro 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 Comércio Comércio Anjo Anjo Guarda 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 Joalharia 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 Escravo 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 Militares 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 Orgulho 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 Competir 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 raramente 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 empresa 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 afeiçoado 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 fundo 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 antepassado 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 Experiência Experiência Lá 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 Porto 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Competir Raramente Raramente Empresa Empresa Afeiçoado Afeiçoado Fundo 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 Antepassado Antepassado Experiência Experiência Lá Lá Porto 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Aplique 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 Vliberar 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 Batida 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 Fornecem 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 Val 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 Seguem 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 Fechar 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 As Fechar 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 Resultado Cliente 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 Aplique Aplique Librar Librar Batida Batida Fornecem Fornecem Val Segue Segue Fechar Fechar A não ser que A não ser que Resultado Resultado Cliente Cliente Conduzir 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 Aceitar 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 Até 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 Contrastes 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 Electricum 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 Obedecer 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 Suceder 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 Dívida 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 Congelar 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 Conduzir Conduzir Aceitar Aceitar Até Até Contraste Contraste Elétrico Elétrico Obedecer Obedecer Suceder Suceder Dívida Dívida Opinião Opinião Congelar Congelar Amplu 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 Classificação 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 Selvagem 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Respeito 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 Corrisir 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 Corrigir Milhão 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 Soldado 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 Aço 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 Perdoar 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 Amplo Amplo Classificação 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 Selvagem Selvagem Com um ouro Com um ouro Respeito 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 Corrigir 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 Soldado Aço Aço Perdoar Perdoar Real 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 União 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 Solitário Sulitário 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 Montanha 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 Indentar 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 Picante 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 Poder 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 Falso 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 Favort 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 Lei 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 Real Real União União Solitário 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 Montanha 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 Intentar 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 Picante 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 Poder 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 Favort 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 Lei 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 Incentivar 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 Campanha 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 Massivo Massivo Escopo 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 Escão 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 Solta 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 Faculdade 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 Ervilha 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 Idiota 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 Exército 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 Incentivar Incentivar Campanha Campanha Massivo Massivo Escopo Escopo Sessão 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 Solta 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 Faculdade Faculdade Ervilha 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 Idiota 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 Exército 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 Outro 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 Bastante 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 Relativo Torção 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 Excelente 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 História 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 Problema 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Hospedeiro 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 Vivo 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 Outro Outro Bastante 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 Relativo 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 Excelente Excelente História 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 Problema 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 De acordo com De acordo com De acordo com Azidar Azidar Consultório 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 Conta 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Tarefa 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 Acontecer 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 Ataque 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 Arrepender Acontece Ataque Ataque analogu Alongu Alongu ao longo peça 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 azidar azidar consultório consultório conta conta arma de fogo arma de fogo tarefa tarefa acontecer acontecer ataque ataque arrepender arrepender ao longo ao longo peça peça negrao 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 disposto 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 molhado 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 complex 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 capaz 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 preguiçoso 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 comunhado 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 Amostra Falhou 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Degrau Degrau Disposto Disposto Molhado Molhado Complexo 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 Capaz Capaz Preguiçoso Preguiçoso Sociedade Sociedade Amostra Amostra Falhou 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 Fumaça 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 Maravilha 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 CERPINTEIRO RIONÇAR 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 COMPRIMENTO MENTE 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 VIABO 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 ALGRIA 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 JIRIT JIRIT GERIR PELE 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 MARAVILHA 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 COMUNICAR 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 CERPINTEIRO 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 RIONÇAR 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 COMPRIMENTO 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 MENTE COMPRIMENTO Gerir Gerir Pele Pele Secom 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 Hábito 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 Pauzinho 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 Voto 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 Simples Simples Remédio 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 Arya 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 Piena 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 Mewambient Mewo Ambient May休 Ambient May休 Ambient Tor Motorola Tor R Tor Século. Século. Hábito. Hábito. Pauzinho. Pauzinho. Voto. Voto. Simples. Simples. Remédio. Remédio. Área. Área. Pena. Pena. Meio ambiente. Meio ambiente. Tor. Tor. Mistério. 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 Vásico. Vásico. Vásico Vásico Produzir 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 Romântico 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 Propriedade 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 Corrida 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 Solto 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 Ferramenta 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 Entre 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 Recuperar 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 Mistério Básico Básico Produzir Produzir Romântico Romântico Propriedade Propriedade Corrida Corrida Solto Solto Ferramenta Ferramenta Entre Entre Recuperar Recuperar Importante 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 Capitão 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 Trigo 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 Vitória 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 Prazo 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 Preparar 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 Poluir-se 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Reparar 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 Exportar 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 Importante Importante Capitão Capitão Trigo Trigo Vitória Prazo Prazo Preparar Preparar Poluir-se Poluir-se Em vez de Em vez de Reparar Reparar Exportar Exportar Mês 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 Aviante 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 Envergonhado 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 Rota 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 Anunciar 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 Operar 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 Resão 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 Razão Semente 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 Queimar 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 Mês Mês Adiante Adiante Envergonhado Envergonhado Rota Rota Anunciar Anunciar Estranho Estranho Operar Operar Razão Razão Semente 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 Queimar Queimar A 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